Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha no leste. Cara, eu amo essa cultura, grita hippie, hippie. Se vocês amem essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie. Boa tarde com a Geralt família, de verdade. Vamos do rumo, do então. Ei, 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 então o Flavio começa, já manda essa rima Quando o Flavio começa, acho que sua vida termina Isso daqui é isso hoje, mas são de caderno Hoje com beat na mão, Flavio já te manda pro inferno Cê fica até de frente, mas cê não é eficaz Porque quando batem de frente, você só anda pra trás Pode ficar na minha frente e usar o cordão Mas eu faço freestyle e eu não tô de brincadeira Cê usa o cordão, mas não faz intronização Que o Flavio em cima, pitbull com coleira Então tô fazendo um free, a moral tá nessa jaula Quando eu tô rimando, o garoto aprende a aula Eu falei de coleira, aqui eu tô assassino Hoje eu vou arrancar todos os teus dentes canino Ei, ei, ei E aí, Luan? Eu não quero pressionar os dentes, mano Meu dentista tá de férias Aí, aí, me gerar o família Satisfação Aí, aí Cê falou que bate de frente, faz até repente Só que quando Luan rima, você até se estonde Cê veio de longe, só que eu sou skatista vagabundo Eu não bato de frente, eu só bato de fronte Não sei se cê conhece a arte de rua Verdade é nu e crua Te mato e a saga continua Cê falou de cordão, só que cê é um desgraçado Meu rap é de outro estado Faça é cordão encantado Aê, falou Até de caderno Te mato por dentro, meu rap é interno Eu sei que você é mais subestimável Meu rap é de caderno, tá aí sola Porque ele é reciclável Cê é biodegradável Sua rima desagrada E hoje eu te mato na roda e você só se degrada Barulho pro primeiro round É isso mesmo, certo? Vamos voltar naquela velha e se mistrar Barulho pro só Barulho pro só Barulho pro só Barulho que gostou das imas do Flávio Barulho que gostou das imas do Luan Luan a zero, certo? Nada está perdido, Flávio Cê ainda tem a resposta, certo? Voo x4 Voo x4 Voo x3 Voo x4 Meu mano ele te atacou verde Você vai deixar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrar ou vai matar Meu mano ele te atacou Vic7 Você vai deixar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não sei se se eu attack esse cara Ou não 음 ele é um vacinão Não faz improvisação Encaixa no flow Aqui eu cheguei Cê é flboy A presença, enraizado, me chama de flavor plate No foot vai a silver tape Cê dá bem-vindo, sua cara vira tapete Ou carpete ou capacho Na rima que diz lanche Te chamo de garrafato De vocês, fruto sangue Ataque de debate é verdadeiro Copiou o bigode do mineiro Mas não dá maneiro, dá a sua maneira Você se realça, se salsa Mas não fica no salgueiro Chorão, salgueiro é o cadeirão Não fala do meu bigode Que minha rima prioriza Seu bigode é igual sua rima Se alguém achar, me alisa Então você fica quieto Que eu vou acabar contigo Cê pensa que cê é bom Quando cê faz improviso É quando eu me cantar Do lança, você se complica Que outro falo em cima Vai matar a Maria bonita Cê é ruim, menino Você não improvisa Cê é ruim Cê falou que é skatista Eu vou causar teu fim Cê pode ser skatista Nessa voz cê desanima Cê fecha com a mega rampa Falam com a mega rima A rima é pra cuzão Cê não faz improvisado Cê fala que o dentista Tá de férias, é o aliado Dentista tá de férias Eu sou mascria Eu não sou dentista Que palanca o seu dente Eu não preciso anestesia É isso mesmo Você ganhou o segundo, certo? Terceiro round Quem começou o bagulho? 4-2-2-2 Nada mais que isso Nada menos que isso O beat é esse, certo? Ai caralho Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você falou que vai matar Maria bonita A rima é na sessão Sua estrutura é feia Igual de lampião Faz aí Eu mando a rima na parada Luz de lampião machista Não brilha na minha quebrada É quatro versos, seu otário Cê quer salário no rap Mas cê só paga de hilário Cê discorda da minha rima Ou cê concorda É no cordel E cê só se toca Fica com as cordas Me cola com a coda Quando ele tá de bobeira Vou com a coda Sou mais foda Eu tô a arte da capoeira Eu faço até a rima Cê fala de lamparão Eu vou até gaguejando E faço improvisação Faz ou não é lampião Na rima cê tá fudido Cê sabe que eu mando suco Suco assim eu faço de improviso Faz tudo é lampião Na moral causa o teu fim Cê não ganha nem luzana Lampada do Aladim Lampada do Aladim Pode vá, pode vá Só que Lampada Aladim Desejo eu não vou conquistar Cê falou de capoeira Cê toma na sessão Sua essência é de besouro E hoje cê toma benção Ele quer ser o besouro Mas sua rima é muito vaga O besouro tá sem xing É esmagado igual barata Eu falei de Aladim e eu tenho disciplina O seu flow até da hora Mas o burro mostrou a rima Cê falou o burro a rima Aqui cê é expulso Só que eu sei que o seu pistário aqui não é robusto Fala de besouro Sua rima vai pra fossa Eu sou besouro Eu não sou mosca Porque nós é casca grossa Cê é casca grossa Fazendo improvisação Mas tá rama ela no mundo Cê não é casca Cê é o cascão Só tô bom fazendo rima No verso improvisado Eu ouvi de outro estado E tu tá sendo descascado Não, descascado A rima é na batida Só que cê não toma banho E tá cheio de ferida Cê não fala que eu sou cascão Sua rima é vigora A chuva tá lavada E aqui dentro cê morre agora Eu tô cheio de caixão Nessa aqui você se ferra Cê não tem uma cicatriz O papai nunca foi pra guerra E também você tá fodido Todo esse detalhe Sua guerra é muito foda Na fronte do Free Fire Barulho pra essa batalha Pesado, certo? Só um MC vai passar daqui Barulho pra essa batalha 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 Para a próxima fase certa da hora Meu mano